Música Era de sol a sol Meu pai ia para a roça, ele me chamava, eu me acompanhava atrás dele Cuidando dos animais, eu estava ali perto, dando ração, fazendo coisa parecida Ele ia cavando naquelas covas para poder, jogando a semente, tapando com o pé Ele saiu para a roça, eu já saia e segui de atrás Ele dizia, precisa fazer isso, aí mandava fazer, eu ia fazer Aqui não tem, coisa fácil, tudo difícil, né Eu ia embora de a pé daqui, de onde eu morava, de onde eu moro Família Maria, onze quilômetros de a pé Três e meia da manhã, eu estava na Dutra, só em Jesus Vai trabalhar Não pode chuveiro, fazer sol, você tem que fazer o seu serviço Mas eu comprei um terreno no lugar onde não tinha nada Não tinha luz, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha, sabe o que é? Nada Mas mesmo assim, trabalhando, eu trabalhei na feira cinco anos Só sábado e domingo, eu trabalhava no serviço E como sábado era livre Eu fazia a feira do Boa Retiro Fazia a feira da Vila Maria Fazia a feira da Vila Matilde E o Vila Carraldo Mas é difícil, é muito difícil Correr atrás de água, correr atrás de luz Correr atrás de asfalto, de esgoto, disso, daquilo A maioria só sabe reclamar Se todo mundo sente e reclama e não levanta da cadeira Nada acontece Alguém ainda quis levantar da cadeira pra coisa acontecer Então eu passei por isso Tem as quatro paredes lá, que vocês viram aí Ela tem o preço E andei Esse Trajetório todo dia, eu dei a pé Pra poder hoje eu tenho essas quatro paredes aí Então isso foi um aprendizado pra mim Vai surgindo os problemas A gente vai aprendendo Eu faço assim, na prática E com o aprendizado do dia a dia Quer dizer, o dia a dia eu me ensino a fazer isso Você tem que ouvir Falar assim, você tiver alguma coisa No início é difícil Cheguei aqui primeiro Mas o que você fez pra melhorar o seu lugar? Eu digo, não se trata de quem chegou primeiro Se trata de quem tá fazendo alguma coisa Você tem que ter ação Você tem que agir Você não pode só reclamar Senta, reclama, reclama, reclama E aí não se levanta da cadeira Gente, faz alguma coisa pra melhorar Faz alguma coisa Tem que agir O sonho é que Digamos assim Que o sonho meu é de todos Você tem que insistir acreditando Só o tempo mesmo Como se diz Só o tempo constrói tudo isso Eu pretendo Continuar Até que eu puder andar com as próprias pernas Até o dia que Deus quiser Até o dia que Deus quiser